Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um reino muito interessante que é o reino funghi. O reino funghi, ele é um reino que muitas vezes as pessoas confundem ele, né? Achando que ele é muito parecido com o reino das plantas. E na verdade nós vamos ver que ele é muito, muito, muito diferente. Vamos falar um pouquinho sobre eles então. Então o reino funghi aqui, né, localizado, aqui é um dos cinco reinos. Dentro dessas características básicas de organização celular, que é essa proposta de 1969, os fungos, eles são seres eucariontes. Então eles têm aquela célula mais complexa, né, diferente das células do reino monera. Eles podem ser uni ou pluricelulares, existem fungos dos dois tipos. e eles são todos heterotróficos. Então essa característica é uma característica que vocês precisam prestar atenção. Porque quando a gente fala em fungo, às vezes a gente acha que ele faz fotossíntese, que ele é parecido com planta. E isso não condiz, né, isso não procede. Então eles são todos heterotróficos, o que significa que eles precisam se alimentar de outros seres vivos para poderem sobreviver, ok? Aqui uma amostra, né, de um tipo de fungo, é um cogumelo. Aqui, né, bolor, bastante comum esse. Então vejam que nesses casos, pessoal, do que o fungo está se alimentando? Está se alimentando aqui da madeira, né, está se alimentando da fruta, porque eles são seres, em sua maioria, decompositores. Então eles decompõem a matéria orgânica e fazem dela o seu alimento. Olha aqui, ó, esse é um tipo de fungo que ele é ingerido por algumas formigas quando elas estão vivas, né, e aí ele se desenvolve dentro do corpo dela. Ah, claro, acaba matando, né, a bichinha. Aqui fungos unicelulares, né. Então, como eu falei para vocês, eles podem ser uni ou pluricelulares, são todos eucariontes. E aí uma coisa interessante, uma característica interessante deles é que eles possuem na sua estrutura celular uma parede celular. Lembra que, quando vocês estudaram células, que as plantas possuem parede celular, né, as algas também possuem parede celular, os fungos também têm. Só que a parede celular dos fungos, ela é muito diferente da parede celular das plantas, mas muito diferente mesmo. A parede celular dos fungos, ela é formada de quitina. A quitina, ela é um tipo de polissacarídeo e ela é encontrada também formando o exoesqueleto dos artrópodes. Traduzindo, né, a gente ainda vai chegar na aula de artrópodes, mas traduzindo, a casquinha da barata, a casquinha do camarão, né, a casquinha do besouro, a casquinha do caranguejo, né. Esses seres, esses animais, são artrópodes. E o que forma essa casquinha deles, que é o exoesqueleto, é a quitina, que é a mesma substância que forma a parede celular do fungo. Então, veja que, em relação a essa característica, os fungos, eles estão muito mais próximos dos animais do que das plantas. Além disso, eles são todos heterótropos, assim como os animais, né, característica que os aproxima também dos animais. Podem ser decompositores, em sua maioria, na verdade, são decompositores. Podem também ser parasitas. Olha essa unha do pé, que coisa feia, né, a chamada micose. Micose nada mais é do que um fungo, né, um fungo vivendo na sua pele, na sua unha, no seu corpo, né. Aí um fungo, um fungo, né, uma micose no dedo do pé. Ele está se alimentando do quê? Adivinha? Do dedo do pé. É isso aí, né. Também podem ser mutualistas, que é aquela associação positiva, né, que faz com outros seres vivos. E olha que coisa interessante também, a reserva energética deles é o glicogênio. O que é a reserva energética? Os seres vivos, se eles forem autótropos, eles produzem o seu próprio alimento. Se eles forem heterótropos, eles se alimentam de outros seres vivos. De qualquer forma, sempre a produção ou a alimentação, ela costuma ser maior do que precisa. Então, sobra, né, uma reserva energética, porque gera mais açúcar, né, do que o necessário. As plantas armazenam esse açúcar na forma de amido. Por exemplo, vocês já ouviram falar do amido do milho, que ele é comercializado, né, a famosa maisena. É o amido do milho, a reserva energética do milho, né? Então, as plantas, elas armazenam amido. Os animais armazenam glicogênio. E os fungos armazenam o quê? Glicogênio também. Então, é outra característica que aproxima os fungos dos animais. Então, vejam que eles estão, se fosse para colocar eles, assim, mais próximos de alguém, ele, a gente colocaria muito mais próximo dos animais do que das plantas. Ok? Então, vamos parar com essa falsa associação aí, né? Olha aqui a estrutura dos fungos, né? Os fungos, eles são formados por filamentos, por, né, fios. Esses fios, eles são chamados de ifas. E aí, o conjunto desses fios, eles, é chamado de miséria. É como se fosse assim, pensem em um novelo de lã. O fio da lã são as ifas. O novelo, que é o fio enroladinho, é o miséria. É isso que forma a estrutura do corpo dos fungos, né? Bastante diferente. Em relação à reprodução, eles podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, quando não envolve troca de material genético, por meio de fragmentação, quebra um pedacinho, né? E gera outro. Brotamento, ou seja, a formação de brotinhos, ou esporulação, que é uma célula que vai, o fungo, ele forma essa célula que vai cair no ambiente, essa célula é chamada de esporo, e vai germinar e gerar um novo fungo. Ou então, por meio de reprodução sexuada, que é quando envolve a troca de material genético, né? Então, existem os dois tipos de reprodução dos fungos. E falando um pouquinho da taxonomia dos fungos, no caso, a classificação, o sistema de classificação, e aí vocês não precisam decorar cada um desses grupos, tá, pessoal? Eu nunca vi vestibular cobrando isso, também não vou cobrar de vocês, mas pra vocês conhecerem, né? Que os fungos, eles são divididos em cinco grupos. O que tridiomicetos, zigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. E essa classificação, ela é muito recente. Recente mesmo, né? Faz pouquíssimos anos aí que houve uma alteração na classificação dos fungos. Só pra vocês conhecerem um pouquinho, né? Os quitridiumicetos, eles são basicamente fungos decompositores. São fungos bastante primitivos. A gente encontra esse fungo no trato digestório de alguns herbívoros, alguns animais herbívoros, né? Mamíferos herbívoros, a gente vai encontrar. E também é um grupo de fungos que muitas vezes pode causar problemas em anfíbios, né? Foi detectado uma época que estava tendo morte de muitos anfíbios. Aí foram ver esses quitridiumicetos, eles estavam parasitando a pele dos anfíbios, né? Porque fungo gosta de ambiente quente e úmido. E a pele dos anfíbios, anfíbio é sapo, rampa, neca, né? Ela é quente e úmida. Então, acaba que é um ambiente propício, né? Para a proliferação de fungos. Aqui, uma imagem de microscopia, tá, gente? Então, fungo bem primitivo, tá? Zigomicetos. Zigomicetos vocês já viram com certeza na vida de vocês. Zigomicetos é o bolor, né? Também chamado de mofo. Sabe quando você esquece um alimento numa cesta, né? Ou pão, né? Não consome e ele acaba embolorando, né? Ou mofando. Então, é porque ele está sofrendo a ação de fungos desse grupo aí dos zigomicetos, tá? Os zigomicetos, eles também são utilizados para a fabricação de alguns medicamentos. E também do molho shoyu. Sabe o molho shoyu, aquele que come na culinária japonesa? Então, ele é produzido a partir da fermentação da soja, né? Mas quem faz esse processo são fungos do grupo dos zigomicetos. Olha aqui, ó. O bolor. Aqui. Pão embolorado, né? E às vezes você... Você olha o pão assim, tá só aquela pontinha embolorada, né? Aí você fala assim, ah, deixa eu aproveitar, né? Corta a pontinha fora e come o resto. Mas olha o que que acontece, pessoal. Quando a pontinha aparece verde, significa que aqui, que é a estrutura de reprodução dos fungos, ela está em evidência. Então, o fungo está se reproduzindo. No entanto, eu vou ter fibras, né? Os filamentos do fungo espalhados por todo o pão. O que você vê é a parte reprodutiva. O verdinho que você vê é a parte reprodutiva. Agora, não significa que no resto do pão que não parece ter nada, que não tem nada mesmo. Mas tudo bem, né? Eu também corto a parte verdinho. Vamos perder, né, pessoal? Glomeromycetos. Aqui, que é um outro grupo de fungos. Nesse grupo, eu tenho uma estrutura bastante interessante, né? É um grupo de fungos que faz as micorrisas. Micorrisas é uma associação entre fungos e raízes de plantas. É uma associação muito positiva. Para as plantas, é vantajoso, porque com a associação com os fungos, é como se as raízes delas fossem aumentadas. As infas do fungo ali aumentam as raízes das plantas. E aí, ela consegue absorver mais nutrientes, mais água do solo. E para os fungos, é vantajoso, porque ele consegue receber a glicose, né? O açúcar da planta. Então, acaba sendo vantajoso para todo mundo, essa associação. Os ascomicetos também são fungos bastante famosos. Dentro do grupo dos ascomicetos, eu tenho a Saccharomyces cerevisi, que é um grupo de fungo que faz a cerveja, a fermentação da cerveja. Queijos também, né? Esse queijo que tem esses verdinhos no meio, né? Por exemplo, camemberro, quefogo, gonzola. Cucuzola, esse grupo de fungo que está ali, né? Dando o verdinho. Delícia, né, gente? Aqui, isso aqui é a trufa. Ela é um fungo, assim, caricicicíssimo. Se eu não me engano, o quilo disso é muito caro. Muitos euros. Eu já vi relatos de trufas custarem 6 mil euros o quilo. Em trufa, 30 mil euros o quilo, né? Ela é uma iguaria mesmo. Ela vive enterrada, próximos a um tipo de castanheira. Aí, lá na Europa, né? E aí, tem cachorros especialistas em sentir o cheiro da trufa, né? Enfim, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Temos também o penicílio fazendo parte desse grupo, né? O penicílio, ele é um fungo que libera uma substância chamada de penicilina. A penicilina foi o primeiro antibiótico a ser descoberto. Foi considerada a grande descoberta do século XX, né? Porque, se vocês lembrarem, né? Quando vocês estudaram, por exemplo, romantismo na literatura, vocês devem lembrar que muitos autores românticos morreram super jovem, né? De tuberculose. Porque a tuberculose, ela é uma doença causada por bactéria e não existia antibiótico na época, né? Então, as pessoas morriam com 30 e poucos anos, 40 anos, morriam de tuberculose. E aí, descobriu a penicilina, que é a substância produzida por esse fungo aqui. E aí, a penicilina, ela passou a ser extraída e comercializada e mudou a realidade da humanidade. Se vocês lembrarem também de outras epidemias, né? Por exemplo, a peste negra, que eliminou uma quantidade significativa de pessoas na Europa, né? Isso não teria acontecido se já tivessem descoberto a penicilina. Sabe quem faz parte desse grupo também, de asco amiceto? O fermento biológico. Sabe o fermento biológico que faz o pão, né? Ele é um fungo, né? Um grupo de fungos aqui. Eu não tô falando do fermento químico, tá, gente? Aquele que faz o bolo, o pó royal. Tô falando do fermento biológico de fazer pão. O fermento biológico, ele é um fungo. Tanto que você coloca ele na massa, né? E aí, você deixa a massa do pão crescer. O que faz a massa do pão crescer? É o fermento biológico, fungo. Que começa a fermentar ali. A fermentação produz bolhas de gás carbônico. E é isso que faz o pão crescer e fica fofinho. As bolhas de gás carbônico que são produzidas nessa massa. Tá vendo? Biologia também é culinária, né? E os basidiumicetos. Basicamente, aqui eu tenho o clássico cogumelo. Que são decompositores, né? Muitos são decompositores. E também são utilizados na culinária, tá, gente? Claro, né? Ninguém vai pegar um cogumelo aleatório do chão e comer. Porque muitos deles podem ser tóxicos. Mas, existem cogumelos comestíveis, né? Por exemplo, o shiitake, o shimeji, o champignon. E são muito gostosos. Muito gostosos. Muito saborosos. É uma delícia mesmo. Se um dia tiverem oportunidade, experimentem. Ó, é muito, muito bom. Quando a gente fala de fungo também, a gente precisa lembrar dos líquens. Os líquens, eles são associações que os fungos e as algas fazem, né? É uma associação mutualística. Uma associação mutualística é uma associação em que dois seres vivos ficam juntos. É vantajoso para ambos. E eles não conseguem viver separados. Então, se separar, eles morrem, né? Vejam que as hipas do fungo, elas englobam, elas abraçam, né? As células da alga. E acaba que é vantajoso para ambos. Porque os fungos, eles auxiliam a alga na captura de nutrientes e água. E para o fungo é vantajoso porque ele recebe o açúcar, né? Produzido pela fotossíntese da alga. Ah, os líquens você encontra principalmente em cascas de árvores, né? Por exemplo, aqui eu tenho exemplos de níquens nessa imagem. E podem ser de várias cores, né? O mais comum é esse verde mais desbotado. Mas tem também esse verde mais forte. Tem vermelho também. Comecem a reparar nas cascas das árvores. Principalmente aqui nessa região, que é uma região úmida. É bastante frequente encontrar. Eu já vi várias árvores lá no IEF. O dia que vocês puderem voltar para o IEF. Ô, saudades do IEF. Aí vocês dêem uma olhadinha, tá bom? O que vai dizer se é de uma cor ou se é da outra. É o tipo de alga que essa associação está sendo feita. Tá bom, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês. Depois a gente faz alguns exercícios. E a gente se encontra aí na nossa web conferência. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.